Depois de ter feito vídeo desenhando no celular e não ter desenhado no dedo, uma pá de gente começou a me desafiar a desenhar no dedo mesmo pra sofrer do jeito hardcore. E obviamente eu aceitei porque eu quero dinheiro, digo, eu quero tentar, então desafio aceito meu amigo. Peraí que a carinha tem que ser com C, agora sim. Só que eu queria comparar com alguma coisa ali na hora de fazer o desenho, então desenhando no celular com o dedo versus desenhando com o que? Então nada melhor do que uma caneta touch. A Banggood me viu aqui essa canetinha touch que tá na tela, inclusive ela tá com desconto e eu vou deixar um cupozinho de desconto pra vocês usarem também. Então pois é, vai ter dois desenhos no vídeo, tanto desenhando com o dedo, tanto com a caneta touch. A caneta veio nessa caixinha que eu mostrei, acompanhando no caso essa luvinha, que é elástica tá, então se tiver uma mão grande que nem a minha não vai ter problema, vai servir. E veio pontas extras, o que eu tipo não tava esperando porque eu nem sabia que tava pra colocar ponta essa em caneta touch. Veio alguns papelzinhos em consideração, etc. E tem esse negócio aqui que mostra os dois modos da caneta, que é tanto pra iOS 13.2 pra cima, tanto pra touch em geral né, que serve pra qualquer dispositivo touch e usar iOS antigo também. Um trocinho que veio que eu nem tava esperando que ia vir é esse coldre aqui, essa capinha pra você colocar a caneta, não sei exatamente como chamar esse troço. E ele também dá pra colar né, no caso atrás do dispositivo, na mesa, na parede, sei lá, onde você quiser. E por fim aqui também mais importante é a caneta. No caso aqui ela tem um design muito bonito e ela tem essa entradinha aqui do carregador que vem com o cabo tá, pra você conectar. É o USB-C se eu não me engano. Ele só não vem com aquela base do carregador, mas se você conectar em qualquer uma aí vai funcionar de boa. E aqui eu abri o Pinterest né, pra tirar aquelas famosas referências pra desenhar, como vocês podem ver já tem um monte de referência de waifu pra mim. E eu tô testando aqui rapidinho, mas obviamente eu vou testar ela nos programas de desenho aí, nos aplicativos de desenho, melhor dizendo, no celular também. A última vez que eu desenhei no celular eu também usei o Wibs Paint e eu vou usar ele de novo. Uma coisa que me deixou um pouquinho confuso de início foi no quesito de pressão, porque eu não sabia como é que funcionaria a pressão nesse tipo de caneta. Mas que eu saiba esse tipo de caneta não tem pressão, tá, eu não entendo muito do desenho mobile, mas eu acredito que não tenha pressão aí quando você vai desenhar, pelo menos na tela aí com canetinha touch. Mas o surpreendente pra mim foi que isso não chegou a me atrapalhar muito, porque dependendo do aplicativo, pelo menos no Wibs Paint ele meio que simula essa pressão com o movimento que você faz. Então, funcionou de boa, tá ligado? Foi um bagulho ali simulado e que funcionou pra mim de boa. Beleza, agora vamos fazer os dois desenhos. Eu vou dar uma de mamaquinho porque eu ainda não manjo muito de desenhar no celular. Eu comecei fazendo o desenho com a caneta, então esse desenho que vocês estão vendo agora não tá sendo feito no dedo. E a primeira coisinha que eu percebi quando eu tava desenhando com a caneta touch é que você tem uma precisão um pouco mais simples, né, uma precisão um pouco mais fácil, porque ele lembra muito, querendo ou não, desenhar no tradicional. E já que eu sou um desenhista de display no PC, ou seja, eu tô vendo ali na tela o que eu tô desenhando, desenhar no celular com a caneta foi uma parada até confortável e legal, divertida. Ainda assim, pra quem não tá acostumado, se torna um pouquinho difícil porque você não consegue se soltar direto super confortável. Tanto que eu optei em fazer uma pose ali querendo ou não um pouco mais simples, mas eu também queria desenhar um corpo. E já que o último desenho que eu fiz eu foquei muito mais na pintura, esse eu queria focar pelo menos um pouco mais no desenho. Então, em vez de fazer só a cabeça que nem eu fiz da última vez, eu tentei fazer pelo menos a parte de cima do tronco. E nesse trecho aí da tela vocês tomam um pequeno spoiler do desenho final, porque eu queria mostrar que querendo ou não com o tempo você vai acostumando ali mexer com os dedos e com a caneta. Na hora que eu passei pra pintura, de início eu tentei tacar umas cores aleatórias, mas eu acabei me rendendo a fazer uma jaqueta preta com uma corzinha ali um pouco mais escura, porque eu achei que combinaria legal e deixou bem mais emo, tá ligado? As origens de emo nunca saem de mim, cara, não tem o que fazer. Nossa, que paia! E pra tentar fazer uma pintura um pouco mais simples, porém bonita, eu tentei usar uma brincadeira ali com gradiente, ou seja, com degradê, e tentar fazer com sombras mais sólidas. E aqui o desenho final, nada avançado, mas também nada mal. Foram 4 horas de desenho. Pois é, meu amigo, mas agora bora pro hardware, pro hardcore, pro caramba 4, pra desenhar com o dedo, pra doer, pra sofrer, pra chorar, pra gritar, pra sair da zona de conforto. Então eu já comecei aqui com um takezinho da câmera pra mostrar pra vocês que eu tô desenhando no dedo mesmo, né? Vamos testar esse troço. Querendo ou não, o dedo tampa uma parte da tela, então na hora que eu tava desenhando ali eu já fiz um círculo, um esboço pra fazer a cabeça, e já percebi que eu tinha colocado ali no lugar errado no desenho. A caneta da Banggood eu só precisei organizar ali no íbis como ficava o ponteiro em relação a onde você encostava na tela. Porém no dedo eu só tenho que lidar com o fato de eu ter que fazer o mesmo traço 250 vezes. O negócio legal do Ibspent é que ele grava aquele spirit art pra você meio que sozinho, e você pode exportar ele como vídeo no final. E aquele mesmo esquema, não queria focar tanto na pintura, mas queria desenhar um pouco mais o tronco da personagem. A minha tela é pequena, então querendo ou não eu tenho que ficar atirando e colocando o zoom toda hora. Então acontece de eu desenhar algumas partes, tipo um olho um pouco diferente do outro, e aí eu tenho que ficar conferindo e ajustando. E também é legal espelhar o desenho, flipar o desenho, pra ver se você não fez alguma parada muito torta, porque querendo ou não você perde um pouco dessa noção do desenho inteiro. Eu até que curti o rostinho, eu não curto fazer muito o nariz de anime, porque é só um tracinho, e eu curto desenhar o nariz porque eu acho o nariz uma parada bonita no rosto humano. Mas eu apanhei pra fazer duas coisas, uma delas são os opais. Quando eu vou desenhar eles eu tento representar de uma maneira firme e suave, e fazer isso quando você não tem uma precisão no seu dedo, ou no seu traço, é um pouco tenso. Então eu rabisquei ele muito, tentando fazer aquela técnica do ghost, pra você fazer vários rabiscos e depois polir o que você gostou. E também usando a ferramenta de seleção pra poder encaixar ele melhor no tronco e ver se eu conseguia colocar ele de uma maneira que não ficasse estranho no desenho em geral. Nesse caso eu já tinha uma noção de como ficaria a pose da personagem e que o braço ficaria em boa parte escondido, então eu já fiz o tronco e os opais que já era um negócio mais difícil. E aqui na Speed Art dá pra ver facilmente eu ajustando os opais e tentando reproduzir uma roupinha ali, mais estilo de gatinho. Eu tentei fazer uma fantasia pro personagem estilo de gatinho, eu acho que isso não se caracteriza como furry. Alguém saberia me dizer se Nekos caracteriza como furry? Eu não faço a mínima ideia. Aqui eu tava tentando deixar algumas linhas mais dinâmicas, ou seja, tentando deixar algum peso ali melhor na parte das linhas e tentando consertar em algum... Querendo ou não a pressão ela influenciaria ali na hora de fazer um traço dinâmico, mas já que a gente tem essa simulação dentro do aplicativo ajuda muito. Eu dei uma pequena metadinha ali na parte do tronco, deixei um pouco mais largo, mas olhando pro desenho de maneira geral agora eu achei que não ficou nada mal, cara. Inclusive eu coloquei o orbzinho ali flutuando pra combinar com os personagens do canal. Então, eu tinha falado que duas coisas me deram muita dificuldade, e uma delas foi a pintura do cabelo. Meu amigo, que bagulho difícil! Porque na minha visão, quando eu vou pintar um cabelo, eu preciso de uma certa precisão e fluidez, né? A gente precisa daquele flow ali na hora de passar pra fazer a pintura do cabelo. E acabou que eu não conseguia fazer isso de uma maneira tão precisa, porque eu não estava na minha zona de conforto, né? Eu tenho que sair dela e treinar. Então acabou que o cabelo não ficou a parte que eu achei mais interessante do desenho, inclusive eu não curti tanto a pintura. Mas eu fiz o que eu consegui fazer. E o que eu tentei compensar, que nem eu tinha dito, foi na hora de fazer ali o sombreamento e as variações de cores, eu tentar trabalhar melhor com as hard edges, né? Com aquelas sombras um pouquinho mais sólidas, e também tentar compensar algumas partes ali com as soft edges mais puxadas pro degradê. Tentando ali deixar um desenho um pouco mais leve e talvez um pouco mais anime ou cartunizado, não sei dizer ao certo. Pelo menos eu dou uma estudada e uma variada no estilo de pintura que eu faço pra tentar desenvolver outras áreas também, né? O que é muito importante e interessante aí. Algo que eu tô tentando muito é entender o design dos personagens pra conseguir começar a aplicar acessórios neles. Então eu tento fazer sempre alguma coisa aleatória ali, que tenha algum contexto no design da personagem, e tento trabalhar neles também. Nesse daí, por exemplo, eu fiz a orelhinha de gatinho, eu fiz uma roupinha ali voltada pra gatinho, eu fiz uma coleira também voltada também pra gatinho. Então tudo ali eu tento meio que montar um design aleatório pro personagem que vem na cabeça ali no momento e faço, tá ligado? E eu tô tentando treinar esses acessórios, eu tô tentando pesquisar melhor e desenvolver melhor esses acessórios, porque querendo ou não, chega num momento que você se sente limitado, ou repetindo as mesmas coisas nas roupas dos personagens e fica chato. Aí você tem que começar a pesquisar por coisas de diferentes culturas, diferentes designs e tentar começar a aplicar isso de maneira natural dentro dos seus desenhos. E é claro, pra finalizar, eu comecei a dar umas olhadinhas ali em alguma coisa que eu não tinha curtido, tal, como por exemplo o highlight do cabelo, que eu tô mexendo aí agora, e eu tentei meio que fazer ele primeiro de forma meio que circular, umas bolinhas assim meio que brilhantes, que eu achei que seria mais fácil, mas acabou que não combinou tanto, então eu fiz meio que uma faixa ali branca e fui variando ali com alguns traços mesmo, só pra gente ter um highlight básico ali no cabelo e deixar uma coisinha bonitinha. E agora aqui eu descansando, só exportando animação mesmo pra ficar feliz, animação não, a timelapse, né? E tá aí, nossa waifuzinha, praticamente um dos primeiros desenhos aí, eu acho que o primeiro desenho que eu fiz com o dedo no celular, e dizem que se desenhar waifu bonitinho ganha inscrito, mano, é verdade? Se inscreve aí, mano, pra eu não saber. E se quiserem, podem dar os nomes aí pros personagens nos comentários, porque eu costumo criar eles e acabar não dando nome. Então é isso, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho